E após seis meses de bloqueio, os motoristas que desceram ao litoral do Paraná no domingo puderam trafegar pela estrada da Graciosa. A rodovia estava bloqueada desde março, quando o trecho do quilômetro 10 desmoronou devido às fortes chuvas. A pista foi liberada totalmente no sábado. No local da queda da pista, o DR do Paraná construiu uma estrutura de concreto com o objetivo de evitar futuros deslizamentos. Na pista foram recolocados os paralelipípedos, mantendo a característica original da estrada. Ao todo, a obra custou R$ 2,5 milhões ao governo estadual. Confira agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. A terça-feira vai ser de tempo estável em todo o Paraná, com o sol aparecendo na maior parte das regiões e sem previsão de chuva. As temperaturas continuam altas, com mínima de 14 e máxima de 27 graus em Araucária. E o fim de semana terminou com um acidente na Avenida das Araucárias, que por pouco não se tornou uma tragédia ainda maior. Na noite desse domingo, Jean Carlos Carvalho, de 21 anos e morador do Tatuquara, saía de uma festa dirigindo o veículo Corsa, quando furou um sinal vermelho e entrou na contramão na Avenida das Araucárias. O carro acabou batendo em um ônibus ligeirinho Araucária-Curitiba e depois ainda acertou um Renault Clio. Sete pessoas ficaram feridas nesse acidente e foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital do Trabalhador. A suspeita é de que Jean Carlos estivesse dirigindo embriagado. Veja logo após o intervalo aqui no Jornal Regional. Desfile cívico na Escola Municipal Davi Carneiro movimenta moradores do Costeira.